Um dos lugares mais lindos daqui da Chapada, daqui de Alto Paraíso, é o Lago Azul. Aqui na Fazenda dos Anões, do nosso amigo Fernando. Um lugar que todo mundo diz, né Rosinha? Muitas ocorrências. Muitas ocorrências, muitas ocorrências. Muito apropriado, né? Muito apropriado para isso. Isso aqui é um lugar muito apropriado. As primeiras sensações aqui, Rosa? Alívio. Sensação de alívio. Alívio? Muito alívio. Não é paz, é alívio. Como se estivesse tensa, buscando alguma coisa, procurando alguma coisa. Ah, que alívio. É o lugar assim que me deu alívio. Olha. Olha, gente, que coisa interessante. Hoje nós estávamos programados para ir gravar em outro lugar. Aí começamos a arrumar tudo. De tarde, o João foi fazer um eletro para ver como é que estava o coração. Está tudo bem. Ele chegou em casa e disse que não aguentava. Que estava com calor, um calor assim, uma coisa de louco. Um sono e não conseguia ficar em pé. E eu disse, então deita, nós não vamos gravar. Se tu não está bem, deita. Ele deitou e tentou levantar e disse que não estava bem, não estava bem. Eu disse, deita, João. Nós não vamos gravar hoje. Aí ele deitou e eu fiquei cá com meus botões e eu disse para ele. Liga para o Fernando, vê se dá para a gente ir lá só conversar com ele. Não gravar nada, não fazer nada. Se ele estiver lá, nós vamos conversar. De repente, o João ficou bom. Nós pegamos o carro e viemos. Aí chegamos aqui na sede, porque é um espaço lindíssimo. Ele estava em alto paraíso, vindo para cá. Daí nós entramos, que tinha caseiro. E ele disse que nós podíamos entrar e conhecer o lugar. Então estamos aqui. Mas dessa vez não fui eu que tive reação. Dessa vez foi o João. Olha os cachorros tomando banho, gente. Que coisarinho. Os cachorros nos trouxeram até o lago. Né, crianças? Então foi uma sensação muito estranha. Eu achei que era dengue, chikungunya, sei lá. Mas eu estou bem. Mas é assim, é uma sensação muito estranha. Adormeceu o corpo e eu ficava estático assim. Ficou muito sono. Aí dormi, a Rosa disse, não, não é dengue, é energético. Eu falei, bom, se é energético, vamos reagir. Como é que é, dona Rosa? Aqui eu diria que é um campo neutro para te refletir, para te meditar, para tu caminhar, para fazer vivências caminhando nessas trilhas boas e espaçosas. Isso aqui é para isso, né, João? Sim, muita gente vem aqui. Fazer terapias aqui. Então, Rosa, isso que o pessoal comenta daqui do local, que é um local energeticamente muito forte. É a natureza, né? Natureza pura, porque isso aqui é um lugar, é uma reserva, é uma fazenda que tem um limite, porque o resto tudo é reserva, então não pode ser mexido. Sim, é de propriedade particular, mas é uma reserva ecológica, que não pode mexer em nada. Na natureza, teve o passado, teve e tem outras espécies, teve índios, teve uma história aqui. Se essa história quiser se manifestar, estamos aqui, tá, Amadinhos? Qualquer sensação, né, Rosa? Tu me avisa que eu ligo a câmera, tá? Tá, qualquer sensação eu já aviso. Eu vou deixar também, não sei que horas, também não custa deixar me ligando aqui. Ligar na... Deixar para cá, Rosa, porque o que dizem é... É aí, né, o lago. O lago que é o local de contato. Não tô dizendo que não tenha. Está meio adormecido, tem que fazer um movimento de adaptação. Muitos contatos reais aqui são relatos de mais anos mesmo. É, agora tá... Sim, atualmente, quer dizer, é como se fosse um aeroporto que não tá sendo usado. Isso mesmo. É isso? Tá sendo usado, ativado. Mostrar que tem movimento, ó, tá funcionando o aeroporto. Vocês não vão vir aqui? É, mas qualquer tipo de manifestação. Mas qualquer tipo de manifestação sobrenatural e alienígena. É isso. Não tô caçando fantasma com a raquete, não. É que tem um monte de mosquito que é uma coisa impressionante. É o horário agora. A força aqui é a natureza, né? É, a nossa... A força da natureza é muito grande. O que eu tô percebendo, talvez o João, quando veio, ele também teve uma preparação. Cosmos tudo sabe. Então o Cosmos sabia que nós não íamos àquele lugar. Então ele preparou o João, harmonizou o João, porque o João tinha ido no médico, não deu nada mais pra fazer o eletro, tinha trabalhado o dia todo na internet. Então fez todos os processos racionais. E de repente, quando ele chegou em casa, ele foi preparado para a mudança, sem saber a mudança. Tanto é que eu disse, fica deitado aí que eu vou ver o que é. E de repente me veio e vou na fazenda. Sinto agora que estar aqui é um estágio de harmonização. E aqui eu encontrei não a paz, o sossego. Porque a natureza, ela aqui é plena e completa. Não tem vila, não tem fazenda, não tem plantação, não tem... É natural. E isso, o ser humano também não está acostumado. É do contexto da natureza que está organizando-nos, que também seria para todos. O que precisamos? A minha mente está tranquila, o meu está fresquinho, os mosquitinhos estão saindo. Então é um composto de energias pacíficas da natureza, nas quais o ser humano está perdendo. Claro que aqui é rota. Claro que pode aparecer discos voadores, extras, porque aqui é um lugar de montanha, onde tem montanha, há muito extraterreno. Nós já vimos há 25 anos atrás. Então há 25 anos atrás, a situação era menos poluição, era menos, como se chama? Pessoas naquelas expectativas. Quando nós fomos lá, nós fomos caminhar na natureza, nós fomos com o dono, toda aquela história de admiração. De repente, abriu-se uma pedra no morro. E agora, aquelas histórias de 25 anos, as pessoas estão naquela expectativa. E essas coisas acontecem quando a gente não tem expectativa. Quando não só estamos vibrando razão e emoção, quanto ao nosso conjunto, vibra o nosso ser independente de razão, de conteúdo, de medo, de imaginação, vibra mais forte e neutro para que eles possam pegar uma vibração também sem o raciocínio, sem o medo, sem tudo que o homem criou através da história. Não é que não haja. Mas não vem aqui achando que qualquer movimento no céu, que qualquer movimento na natureza ou aqui é intra, é disco voador. Vem aqui harmonizar-se com a natureza. Caso contrário, eu queria que vocês vissem os tipos de barulho que tinha ali. Sabe por quê? Porque é hora dos animais se recolherem. Mas como vidente sensitiva, eu senti que era um animal. Eu já não... Ah, é os extra. Ah, é os intra que estão aí andando. Não. Tem. Eu já vi. Muita gente já viu. Eu não sou a única. Que nomes. Mas coisas assim, que atualmente não se veem preparado. Isso não é uma organização racional, como cursinhos ou preparação ou qualquer outra situação criada para ter acessibilidade. Então, venham. É maravilhoso. E não importa a religião. Porque a tua fé, a tua harmonia, não a tua crença. A tua crença com intenção e índole boa pode ser no monte, pode ser na estrada, pode ser na água. Vai ter o contato com a natureza. Não são em pontos específicos. São pontos puros para que possamos ter a tranquilidade e a segurança de relaxar e parar de imaginar, criar, sentir. Onde a nossa força, também herdada dos animais, também vibrando da sua genética, possa nos mostrar ou sintonizar com alguma janela que aqui abriu. E a força que tem aqui, que todo mundo vem aqui e sente uma energia muito forte. Está aí, ao nosso redor. Que é a força da terra, a força da natureza, a força da água. E não tem força mais pura, mais poderosa. Mais milagrosa. Isso no sentido de nos ajudar com a sua existência, com a sua harmonia. Quer dizer, essa força que tem aqui no Lago Azul, ela está aqui poderosa. Até vamos dizer assim, mais limpa ainda, né Rosa? E tem uma coisa, só para vocês verem, dia a dia, o humano, a cidade, quem pense, as religiões, levam plantas, a rua, a espada de São Jorge, força da natureza, pega e leva seus lugares que consideram adequados para suas crenças. igrejas que trabalham com a água. A água representa todo o líquido, todo o movimento suave. O sal grosso, que vem do mar, que tem iodo, que evapora, se o ser humano não cuidar também, o termômetro pode criar problema. Então, eles usam de uma forma traduzida e de menos intensidade, tudo o que está aqui com uma intensidade sem interferências de leituras religiosas, sem ir por. Nós estamos aqui para renovar os nossos votos. Sim, de continuar sendo um caça-fantasma, de lutando pela verdade, de ajudando os vivos para que eles entendam a morte e ajudem também os mortos com as suas vibrações a superarem. Porque não adianta tu rezar se a sua vibração é de frustração, raiva, competição, maldade. A tua intenção é a vibração da tua oração. Agora, se você ora e tem a energia negativa, não adianta rezar. Por que que há pessoas que conseguem milagres, conseguem certas coisas? Porque a intenção de quem está junto, do paranormal ou do da pessoa é positiva. Qual a intenção é de prejudicar um casal que se separa? Qual a intenção é tu me fez, me paga, eu quero ver tu pagar? Essa intenção, nada positivo vai te realimentar. Nada. Muito menos a natureza, nada, nem a vela. porque a vela é o símbolo do fogo. Então, nada que for levado com a má intenção e com uma índice que redobra, não adianta. Por isso que está havendo essa catástrofe. A pior catástrofe são das religiões. É onde o ser humano se apoia para ter a sua paz, é onde se organiza para ter a sua fé, onde acredita em alguém. E de repente desmorona. de repente está aí para ver quem quer. Mas vamos voltar a nós. Nós estamos aqui para renovar o nosso sem medo. Não porque temos as condições de perceber o futuro, que vamos ultrapassar o limite, o limite da ganância, do ego, do tá bom aqui, vamos ficar por aqui, tá confortável. os nossos limites. Só que esses limites, eles não estão prejudicando a nossa índole e a nossa postura. Certas coisas não se aprendem. Se sente, se participa para poder ter todo o contexto, entender, vivenciar para passar. Sim. Porque se tu traduz alguma coisa, tu tá traduzindo algo de alguém. e vocês estão traduzindo a vivência de uma paranormal, de alguém que fez a história junto com essa paranormal, pessoas de índole boa dentro do processo humano, de medo, de insegurança, de desacordos, mas nada que afete o caminho e a índole e a proposta. Os caras são tão sarro, gente. Não. eu vi, eu vi. Querido, como eles são amados, que seres especiais, né, Rosa? Para ser solto, porque o cachorro tem que ter a liberdade que nós humanos queremos tanto, né, João? Sim. A gente quer tanta liberdade, quer tanto direito e prende os cachorrinhos, cachorros que precisam estar livres e tudo. então, só, eu queria fazer esse adendo, agradecer ao Fernando, ele deve estar chegando daqui a pouco lá na sede, esse lugar, o Lago Azul, aqui em Alto Paraíso, porque o que é a vigília, né, Rosa? Fala para nós o que é uma vigília, é isso aqui, né? É relaxar. Relaxar, relaxar, esperar, o contato seja com força, expectativa, sem fazer, tô aqui, tô aqui, eu tô com o tempo, tô aqui porque eu tô precisando relaxar, organizar a minha cabeça, estruturar minhas emoções, que é livre, agora eu vou te me limpar. Sim, sim, sim. Você pode escrever quando vier pra cá, escutar uma música, cantar, meditar, meditar. Quer ir embora? Já fizemos? Era isso? Podemos ir sim. Então, vamos fechar aqui. Então, gente, era, é que interessante, né, a gente veio pronto pra, né, pra, pra ficar à noite, nós íamos em outro lugar, né, como a Rosa falou, e agora, a gente vai seguir então, quer dizer, não precisa ficar. Fizemos o contato, aproveitamos o... Viemos sem saber o que fazer, fizemos o que era preciso, nós estamos... É, a gente achou que ia ser uma vigília ufológica, né, que a vigília ufológica, é isso, vem pro lugar, te prepara, né, um lugar que tem acesso, e aqui, como eu falei, né, aqui dá acesso a três povos, os aquáticos, os interterrenos, e os extraterrenos, né, mas... mas se tu me permitires, qual foi o último recado deles? É... Se preocupa... Com você, com o povo de vocês, com os humanos, se preocupa com os humanos, nós não precisamos. É, o último... Nós estamos em harmonia com tudo, se preocupe em organizar o ser humano, para gerar propostas boas, e pessoas trabalharam a sua índole positiva, para que possamos tudo entrar numa harmonia. Muito obrigado por nos acompanhar na nossa vigília, temos esse... Esse foi o cachorrinho que veio até aqui, ó... Está conosco, gente, é o meu mais querido. Olha só. Os outros foram embora. É? É tu que vai ganhar comida, então. É. Falou. Ai, ai.